Trazendo notícias da região sul de Minas, a empresa Santa Cruz Minas assumiu sete linhas que eram operadas pela aviação Gardênia em oito cidades do sul de Minas. São elas Varginha, Campo do Meio, Três Pontas, Boa Esperança, Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, Itajubá e Guapé. Em abril deste ano, a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e também o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, o BR, realizaram a operação ponto final de fiscalizações em ônibus da Gardênia, depois de reclamações de usuários. Com isso, a Gardênia perdeu temporariamente as linhas operadas no sul de Minas, ficando apenas com alguns trechos. Outras empresas passaram a operar as linhas, num prazo de 180 dias até outubro deste ano. No final desse período, a Gardênia precisa apresentar soluções para o governo do Estado, caso contrário, há risco da perda de concessão.